Música 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 Bom vindo lá Cara, vou feliz demais ter você aqui Mas se prepare para o desafio que você tem Uma missão Mas não é uma missão fácil Mas bem vindo A Darkness É seu, mas presta atenção Tenho uma missão pra você hoje Mas não vai ser executada por mim Doce do reforço Se prepare, vamos pra cima Bem vindo a casa Valeu mano, vamos embora Fazer acontecer, vai pra cima Bom, só tenho que primeiramente agradecer Pela oportunidade Porque Não é fácil chegar até aqui Não é fácil chegar até aqui É o melhor time do Brasil Elite do fisicoturismo Eu estou muito feliz Porque eu sei que o meu trabalho Está sendo reconhecido e valorizado E agora eu estou entre os melhores Do Brasil Hoje Você tem uma missão aqui Mas nesses vamos escutar Pegar uma compaixa com ele Pô só Vambora Eu vou ter você com a gente aí cara Conta com o nosso suporte Se precisar cara Pra você chegar lá no consumo Descobriu se ele é digno de vestir essa camisa Descobriu aí cara Será que ele pode vestir pra treinar Ou só depois do treino? Ó, a primeira coisa Tem que tirar esse sorriso da cara Porque são Darkness É que eu estou dando risada aqui ó Porque Agora eu tenho um irmão aqui Agora eu não sou unicalvino aqui do lugar não O gato da empresa com tinta vai dobrar agora Bom Monstrão Agora pra esse treino Vou revelar um CV do nosso aqui Um forte aliado A maior concentração por dose Pra você fazer um bom treino E tem uma técnica pra tomar ainda né Tem que ser direto na boca E mastigar Esse ritual foi criado pelo Evo Desde o primeiro lá né O resto é placebo Então vambora Se for pra ficar que nem o William Ele joga até dois escudos Subestimando até o treino pacho né De tramado dois Tá se garantindo muito Se eu vou tomar duas guardas Vou passar mal Tá ligado? Os caras querem... Ó Que nem o Ruth fala Fudei a minha bunda Oi? Lombar em dia tudo tranquilo? Vambora Vambora Na verdade galera era pra ser perna Mas ontem ele me postou uns vídeos treinando perna Eu acho que alguém falou alguma coisa pra ele Aí eu entrei e tinha uns vídeos dele fazendo perna Então Fiz perna ontem Não vai rolar Não vai rolar Tá bom, tá bom É costas? Então rumo de costas Não tem jeito né Não vai ter escapatória Se minha perna é costas Então... Vambora Não tem números É até a morte Ó Gui Ó Tô percebendo que o William quer Me lascar mesmo Se serve de consolo não é só com você não Eu vou te falar aquele Umas doze né Quando chegar doze vai falar mais cinco Se você fizer mais cinco vai falar mais cinco Então é até a morte Eu não gosto de pegar e ficar com uma piscineta Aí ó Ixi os caras querem me quebrar mesmo Se não beliscar a perna e a barriga não apertou velho Aí ó Agora vamos lá Tá botando pra lá Agora pra lá O outro lado Mais 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 Agora sim Tá protegido William Tá Você entra Vem Vem Bora 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 Vamo Afasta pra você Afasta pra você Nem sei se tava pro trans, né eu acho que a gente pode dropar e fazer um não deixe de fazer a gente vai sentir mas eu acho que vai ficar foda a lombar vai foder antes tá quente fudinho qual que é? voar 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 voa voar voar voa isso voa 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 mais um Baju! 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 Você acha que ele vai copiar o cabelo? Não, você que é o Jay Cutler. Eu sou o filhote. Eu sou o filhote. Eu sou o filhote. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais, mais. Forte. Segura, Cris. Segura, Cris. Quero um. Segura, Cris. Quero um, dois em cima. Isso. Vai. Um, dois. Bora. Um, dois. Forte. Mais, mais, mais. Mais. Dois. Puxa. Dois desse. Dois desse. Vamos. Bora. Um, dois. Um. 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 10. E aí, você segurou, na cena. Deu. Deu quanto que legal. Ih. Por favor. Abriu. Fecha o meio da esquerda. Vai, bora! Vai, Gui! Vamos, vamos! Vai, vai! Vai, Gui! Um! Um! Opa! Sentindo bem, né? E bem, né? Na parte mais baixa, né? Da lower back. Bora! Três, vamos! Mais um! Vamos! Com a lombar ou lombar com terra? Não, terra com lombar, né? Ele foi gente boa! Porque o lombar com terra é mais humilhante, né? E daí o cara... Aí dá muita raiva! Tipo... E acaba com o cara! Não, mas o terra... O vídeo vai ficar mais legal, porque o cara consegue mais peso e vai morrer do mesmo jeito, né? Mas ele morre mais feliz, né? Outro dia você faz o trisset com a lombia! Trisset vai deixar pra próxima! O William quer... Eu quero ver um... O rebatismo no William! Rebatismo no William! Aí, ó! Hashtag rebatismo no William! Já tá todo dia já fudido! Tem que terro normal, sem segredo! Aqui, a hora que o senhor vai fazer o trisset faça, é a projeção do pulo! Não vai me ocupar! Isso tem! Apoio vai bem... Isso tem! Aqui a gente vai fazer projeção de carga? Vai poupar então o número de répsil? Mais umas 10, né? Tá! Não vai poupar nada, meu filho! Tem esse negócio de poupar! É? Que poupar, cara? O que você tá pensando da vida? Tá bom! Vamos! Isso! Boa! 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 Finaliza o movimento! Vamos! 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 Dois! 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 Aí as duas pra mim! Duas! Dois! Vamos! 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 Vai pra ele aqui! Lá no alto! Lá no alto! Vamos! Lá em cima! Sobe! Segura! Lá em cima! Vamos! Lá no alto! Vamos, Chris! Vai! Soltou o pulso! Bora! E cinco! Sem pulso! Sobe e segura! Bora! Bora! Vamos, Chris! Sobe e segura! Aí! Vamos! Duas! 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 Fazer mais um! Duas! 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 O barco tá assim, ó! A gente conhece a belezinha! Você deu um pulinho aqui? Você achou que ia jogar o peso no teu pé? Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu fiz até uma puxadinha assim rapidinho! Porra! Quinze quilos! Daquela altura que você tacou, velho! Vira 100! Fiz 50! Nunca acertei ninguém! Tá batizado com mais uma! Tem mais uma, né? Foi só duas! Agora que é a última ali que a gente vai puxar! Que é colocar alguma aqui! Ah! Uma pegadinha! Ah! Você quis ferrar a vida toda inteira, cara! Não! Obrigado, Pacho! Obrigado! Aqui, ó! Tá vendo? Mas na última... A mesma! É! Não vou manter o peso! Mas como é a última, a gente pode fazer um dropzinho entre a gente pra cá! Vai ficar bem legal! Pro! 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 Isso! Isso! Encaixa ou lombar? Encaixa ou não vai? Isso! Bora! Bora! Vamos! Bora! Mais uma! Mais uma! Bora! Foi! Foi! Encaixa! Vamos! Bora! Aí! Dois! Dois! Vamos lá! Vamos! Vem matar tempo! Bora! Bora! Vamos! Vamos! Mais uma! Mais uma que sai! A última! A última! Vamos! Vamos! Foi! Vamos lá! Vamos lá! Acabar o treino, hein? Sobe e segura! Vai fechar o treino! Vamos! Vamos! Vai fechar a vertebral aqui! Vai lá em cima! Bora! Mais três altos! Lá em cima aqui! Bora! Isso! Vamos! Dois! Assim! Vai! Mais um! Tropeza! Vai! Lá em cima! Segura em cima! Vai! Vamos! Vamos! Vem alto! Vem alto! Vem alto! bleiben alto!! Vem alto! Vem alto!! Vem alto! Corte! Esse sim está oficialmente batizado e bem-vindo, não é igual ao Hood Boy que está fugindo até agora. É, a gente não precisa dizer mais nada, só tenho que agradecer aqui, William Pacho, a Darkness, a Integral Médica, por acreditar no meu potencial, apostar e me valorizar. A energia é muito positiva, muito boa, e é isso, a gente está aqui para dar vida ao sangue, a gente é o sangue bodybuilder, fisiculturismo, eu acho que essa união faz a força, não é à toa que a Darkness é a melhor do Brasil, o maior orgulho de estar aqui dentro com os melhores. Muito obrigado a todos aí que torcem por mim, tamo junto rapaziada. Obrigado Pacho, obrigado William, espero que eu esteja, espero que eu tenha representado vocês. Teremos muitos times ainda, pode acertar. Obrigado gente, obrigado de coração. Cara, você é o primeiro de muitos, a Darkness está aqui, todo o nosso time para te ajudar, para chegar nos teus objetivos, nos teus sonhos, te dar o suporte necessário, você é um cara que ninguém duvida do teu potencial, eu sei quando você trabalha duro, e a gente quer dar todo o apoio, o suporte, para você poder trabalhar mais duro ainda, cara, e chegar lá no máximo, que eu sei onde você pode chegar, que é a Olímpia. Obrigado, sem palavras, sem palavras. A gente já acompanha essa evolução de tempo, então, sempre estava no radar ali, e agora finalmente a gente trabalha junto aí, então, a gente tem certeza que vamos colher bons frutos dessa, sei lá, parceria aí. Amei, Amei, Darkness. Obrigado. Obrigado.